Salve, salve família, olha que bacana a cidade de Canhoba, hoje vamos dar um rolê nessa pequena cidade aqui no estado de Segipte, Canhoba, que seu significado em tupi, quer dizer folhas escondidas é uma planta medicinal com a fama de miraculosa, é muito usada antigamente pelas tribos indígenas, pelos indígenas os primeiros habitantes da cidade de Canhoba, antigamente eram aldeias, eram índios cataiobas que com a colonização dos portugueses fugiram dessa localidade, mas deixando ainda traço da sua cultura, dos seus costumes A cidade de Canhoba, que a sua padroeira é Nossa Senhora da Conceição, Canhoba fica a 124 quilômetros da capital Segipana, Aracaju, a sua fundação foi dia 23 de dezembro de 1937, isso já são 85 anos, então a cidade ainda é uma cidade cidade ainda é uma cidade nova, com pouco mais de 4 mil habitantes, uma cidade muito pequena e aí eu não posso deixar de falar de uma coisa bacana, bacana demais, você já vê as imagens aí da rua da cidade de Canhoba, que é a prainha borda da mata, é um lugar maravilhoso de você conhecer, você vai se apaixonar quando você vier a borda da mata, que a cidade de Canhoba, ela não fica às margens do Rio São Francisco mas fica bem pertinho, e aí tem um povoado borda da mata, olha só que bacana, o povoado borda da mata que é um lugar muito turístico, você que ainda não conhece, está perdendo, esse lugar maravilhoso borda da mata é um lugar que tem recebido diversos turistas, tanto de Alagoas, quanto de Segipte e de outros estados, vou deixar aqui para vocês algumas imagens, você que ainda não conhece borda da mata, essa prainha maravilhosa, a cidade de Canhoba hoje que recebeu esse nome muito bacana na entrada da cidade, que você ao visitar a cidade, você pode registrar e levar de lembrança esse lugar maravilhoso, você que é de Canhoba, olha só a igreja aí, você que é de Canhoba e não conhece Ratinho, então você realmente não conhece Canhoba, que é um lugar maravilhoso e Ratinho é uma pessoa também maravilhosa, que reside aqui, olha que pracinha maravilhosa nessa pequena cidade, quando eu trabalhei como representante comercial, promotor de vendas eu visitei bastante essa cidade, olha só que maravilha, olha só que imagem bacana e aí por diversas vezes, visitei um empresário Ratinho, ele que é uma pessoa maravilhosa e as crianças brincando aí, olha só que bacana demais, esse vídeo é para deixar registrado esse momento que você só consegue ter essa visão da cidade de Canhoba à noite que é diferente do dia, olha só que maravilhoso, vem com nós, já se inscreve no canal Jefferson Ligerinho, deixa o like, compartilha para todos os seus amigos e familiares segue também lá nosso Instagram, Jefferson Ligerinho eu conto com seu apoio, esse espaço bacana, onde rola as festas aqui nessa área, já estamos saindo aqui nessa entrada principal, na verdade essa é a entrada principal quem vem de Propiar, que passe em Amparo de São Francisco primeiro e depois Canhoba, Nossa Senhora de Lourdes e aí segue no outro lado do rio, também a Lagoas bem pertinho aqui, do Borda da Mata fica a Praia de Lagoa Cumprida, um lugar maravilhoso para você também curtir e você vai se apaixonar tudo que há de bacana, você só acompanha aqui no canal Jefferson Ligerinho, hein família olha só, a pequena cidade de Canhoba já estamos saindo aqui no asfalto, hein a CUP a CUP Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri